Música Café, ouvir voz grande, então a samanagem passando que não vão embora Com nada que te desrespeito, eu consigo jogar fora, o que é que eu vou fazer? Pra acabar com esse dom, o que eu vou fazer? Pra todo que me ensinar, o que eu vou fazer? Pra te levar, o meu mundo é o que eu vou fazer? Eu vou buscar o teu nome na terra E vou rezar aos santos e orixá-los Acabeça e louvão comigo, peça e louvão E o céu que vai morar no outro O que é que eu vou fazer? As coisas que você deixou, eu vou fazer Nas obras que você deixou, eu vou fazer Pra te levar, o meu mundo é o que eu vou fazer Nas obras que você deixou, eu vou fazer Eu consigo jogar fora E o tempo que era pra levar, mas eu resisti Café, ouvir voz grande, então a samanagem passando que não vão embora Nada de desrespeito, eu consigo jogar fora E o tempo que era pra levar, mas eu resisti Nas obras que você deixou, eu vou fazer Nas obras que você deixou, eu vou fazer Pra te levar, o meu mundo é o que eu vou fazer Leva, 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 eu 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 Leva, leva, eu Leva, 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 eu Leva, 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 eu Leva, 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 Aplausos Aplausos